Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki galera, bem-vindos a Railroad Corporation Early Access aqui disponibilizado aqui pro canal, muito obrigado pros desenvolvedores disponibilizado aqui pra eu trazer esse jogo mais cedo pra vocês Galera, um jogo bem bacana de construção de trens, de trilhos, de gerenciamento de uma empresa de uma corporação de trilhos de trem, como vocês já estão acostumados a ver em transporte Fever e tudo mais, só que ele é um jogo extremamente mais simplificado quando comparado por exemplo a Transport Fever ou alguns outros aí que nós já temos no mercado Pontos positivíssimos do jogo, eu adorei, eu adorei de verdade as músicas do jogo galera A música do jogo é muito boa, vamos começar aqui um pouco no modo campanha Eu quero começar uma campanha em cima da minha, eu joguei aqui um pouquinho pra aprender o jogo antes de trazer pra vocês, obviamente né, e vamos lá, então esse aqui sou eu Na verdade eu vou com o mesmo portuente que eu tava usando, cadê ele? É esse aqui, esse aqui porque é muito estilo faroente né, e eu curto ele E além disso você pode escolher pra qual empresa você quer trabalhar A empresa não é sua tá galera, você trabalha pra empresa A empresa que eu quero trabalhar é essa aqui que me dá desconto na construção de trilhos Por que galera? Porque assim, você gasta muita grana construindo trilhos o tempo todo praticamente E se você constrói túneis, se você constrói pontes, esses trilhos já ficam muito mais caros Então 10% a menos no custo de trilhos, pra mim é muito melhor do que por exemplo ganhar uma locomotiva a cada missão completada Ou ganhar 10 mil dólares no começo de cada missão tá, eu acho que isso aqui vale mais a pena Inclusive 10 mil dólares no começo de cada missão não faz sentido nenhum Porque 10 mil, uma locomotiva por exemplo é 14 mil tá, as mais baratas Então, I don't know, eu não sei, eu acho que isso aqui é melhor e pronto Vamos lá, continue, aí você quer E galera, se você gostar desse conteúdo aqui que eu tô trazendo pra vocês Deixa aquele like aí, compartilha os vídeos aí pra quem que você acha que vai gostar Tá nas redes sociais, pro amigo, pro pai, pra mãe, pra tia, pro irmão E se você quer deixar algum comentário, quer me sugerir algum outro jogo De construção de trilhos, de gerenciamento de trens e tudo mais Deixa aí nos comentários que vai ser um prazer ler você, tudo bem? Ok, Hot Steel for Cincinnati Aço quente pra Cincinnati, tá? Bem-vindo à companhia, nós estamos recebendo uma ordem, uma ordem de serviço muito grande Senhor Denman, Denman aparentemente sou eu, né? Um cara aqui de Cincinnati perguntou por suprimentos de 5 carregamentos de aço, tá? Ora, o tempo está passando e eu nem mesmo e... o quê? E eles já mandou o pré-pagamento pra esse pedido Mas algumas coisas primeiro E aí ele dá algumas instruções Aqui eu não vou ler tudo, tá? Mas basicamente é o seguinte Ele está me dizendo aqui Eu tenho um dinheiro inicial Eu tenho um dinheiro inicial E ele fala aqui Olha, nós temos um limite no banco de 50 mil dólares Se você ficar mais negativo do que isso, você perde o jogo Você é demitido, entendeu? Então basicamente aqui ele está me dando qual que é o intuito do jogo, tá? Então vamos lá Vamos começar a nossa missão e vamos começar a nossa construção Deixa eu pausar o jogo Pronto, pausei Galera, é o seguinte, tá? Eu comecei a... Na verdade eu demorei a entender um pouquinho aqui na primeira vez que eu abri o jogo Mas basicamente é o seguinte, tá? Nós começamos com uma estação de trem Nós começamos com uma estação de trem, tá? Olha, eu tenho 100 mil no banco Provavelmente foi o pré-pagamento desse carregamento que o cara pediu E eu tenho um limite de 50 mil, tá vendo? Max over E aqui, pessoal Nós começamos com uma estação de trem, tá? Essa estação de trem está na cidade aqui de Bowling Green, tá? E a partir dela que meus trens saem e tudo mais, tá? Só que se você olhar no meu primeiro contrato aqui Meu primeiro contrato é esse aqui Primeiro eu tenho que entregar essas coisas aqui, tá? Eu tenho que entregar Iron Ore, por exemplo Pra esse lugar aqui Pra Barstable Town, tá? Barstable Town, na verdade Eu tenho que entregar Iron Ore e Carvão aqui Pra que eu consiga produzir aço, tá? O lado bom, pessoal, é o seguinte, tá? Eu tenho que entregar Iron Ore e Carvão, certo? Minério e Carvão O lado bom é que eu tenho Minério desse lado aqui Que tá pertinho dessa estação E eu tenho Carvão desse lado aqui Uma coisa que eu não testei É se eu consigo construir Uma... Uma estação Eu acho que a resposta é não, né? É de fato não Pra que eu consiga construir estação? Então, como a minha estação começa aqui Quando eu vou construir meus trilhos, tá? Eu não consigo construir trilhos desse lado aqui A partir desse ponto, tá? A não ser que tenha algum botão que eu não tenha achado Deixa eu até procurar, galera Um segundo É, pessoal O único jeito de se construir estações É... Começando de uma estação que já existe, tá? Eu vou tentar contornar esses loops aqui Pra que isso aqui fique um pouco mais barato, tá? Pra vir aqui de baixo mesmo Oh, God Muito caro Muito... Ruim, ok Tem aqui assim Isso aqui vai me custar 20 mil Deixa eu tentar fazer um pouco mais barato Talvez indo por cima Talvez indo por essa região aqui Pra fazer alguma coisa assim Ah... Não Então daqui Vou fazer Vou ligar direto Não, quero Não Quero daqui assim Mais ou menos alguma coisa assim Isso aqui vai me custar quanto? 17 mil? Isso aqui é bem melhor, né? Bem mais barato Então 17 mil It is E eu estou fazendo dessa forma Simplesmente porque eu tenho uma estação Aqui em New Orleans Pronto Estação feita Agora de New Orleans, tá? Eu vou... Por enquanto aproveitar Esse mesmo trilho aqui Vou fazer alguma coisa aqui Tá? É isso aqui que na verdade Nós vamos usar Eu preciso conectar Eu preciso conectar esse cara Ali em cima, né? Deixa eu pegar uma boa velocidade aqui Passar por aqui Alguma coisa assim Perfeito Eu vou custar 22 mil Uau! Muito caro Muito caro Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa mais barata aqui Galera Pra esse primeiro trilho Ok pessoal Evitando os morros aqui Tá vendo? Eu só estou subindo esse morrinho aqui Que tem um pouquinho de morro Mas eu estou evitando As colinas aqui e tudo mais Tentando passar pela parte plana Eu consegui um trilho até aqui Tá? Que vai me custar 20 mil apenas Tá? Então acho que isso aqui vale a pena Vale aqui Perfeito E agora a primeira coisa Que nós vamos fazer pessoal É o seguinte Agora que nós temos o trilho Que liga aqui New Orleans Que vai fornecer Carvão Pra essa fábrica aqui Em Barnstable Town Tá? Agora que nós finalmente Nós temos isso Eu consigo colocar Nosso primeiro trem Nossa primeira locomotiva Por enquanto Eu só tenho essa locomotiva aqui Disponível É a Best Friend A melhor amiga Ela custa 120 dólares por mês Ela tem 30 Máximo de potência De HP Horsepower Pode puxar no máximo 40 toneladas por vez A velocidade máxima dela É de 35 milhas por hora Enfim Todas as informações estão aqui E é esse cara Que eu tenho que comprar Comprei ela Agora eu tenho que assentar Como que ela vai se mover Entre os meus trilhos E em particular Eu quero que ela se mova Aqui Pegue carvão desse lugar E então entregue carvão Nesse lugar Reparem que Eu cliquei aqui Na demanda Tá vendo suprimento Cliquei no suprimento E daí eu cliquei aqui Eu cliquei aqui na demanda Então automaticamente Ele citou que O trajeto dele É de New Orleans Para Barnstamontown Além disso Existe esse botão aqui Que é o seguinte Qualquer modificação Que eu fizer nessa railroad Ou alguma coisa Que eu destrua Ou qualquer coisa desse tipo Esse trem Ele é ordenado A vir para New Orleans E aguardar aqui na estação Até que eu Termine De construir o que eu preciso Aqui Perfeito Vamos aplicar isso aqui Nossa locomotiva Está pronta para ir Deixa eu mostrar ela Para vocês Olha a nossa primeira Locomotiva T1 É Felizmente ainda não dá Para renomear Essas locomotivas Pelo menos eu não achei Um lugar para renomear Ela veio aqui Abasteceu de carvão Gastou 1.200 Ali para fazer Esse abastecimento Tudo mais Agora ela Pegou o outro Treino aqui E está indo Eu acho que eu fiz Bem esses Treinos aqui Então a velocidade Dela vai ser boa Quase que o trajeto Inteiro Ela vai chegar aqui Em Barnstable Town E vai descarregar Ganhei 4.000 Ali por isso Está vendo Descarregou Agora ela está voltando Vazia E agora ela está Chegando aqui Para abastecer de novo Em New Orleans Está vendo E é isso Agora Além disso Eu vou construir Um abastecimento De Iron War Agora Para Barnstable Town Então 47.000 Tenho que ter isso em mente Eu tenho Iron War Aqui Felizmente E eu tenho Desse outro lado E aqui mostra Que para produzir aço Eu preciso de 40 unidades De Iron War 20 unidades de carvão Para produzir aço É isso Que aqui Está dizendo Aqui eu posso Suprir até 20 Na verdade Perdão galera Eu posso Suprir até 20 De aço E Eu tenho Eu tenho Uma demanda Aqui de Até 40 Iron War E até 20 carvões Aço em particular Para construir ele Eu preciso de Carvão Mais 2 minérios Para sair 2 aço Então A cada 1 de carvão E 2 de minério Eu produzo 1 aço Então A primeira coisa Que eu vou Tentar fazer Aqui Agora É setar Um trilho Que sai daqui Esse aqui Vai ser um pouco Mais complexo Porque eu tenho Que chegar aqui E isso aqui Não vai ser barato Não vai ser Nem um pouco barato Por causa Dessas colinas Existe uma maneira De evitar elas Que seriam passando Por essa região Mas eu não sei Se isso vai dar certo Vou testar aqui Galera Só para ter uma ideia De custos Se eu fosse fazer Um trilho normal Aqui Eu gastaria 36 mil dólares É muito caro Vou tentar fazer Um trilho Um pouco torto Aqui Vamos ver O que vai dar Pessoal Eu acho que Eu não consegui Nada melhor Que isso aqui Isso aqui Eu pago um pouquinho A mais pela Ponte Aqui em particular Estou gastando Quase 9 mil dólares Aqui na ponte Está vendo Só que O trilho Fica menor E eu não tenho Eu não tenho subidas Nosso caminho Aqui O trajeto inteiro É de 120 km por hora 120 milhas Eu acho Máximas Então Eu acho que Isso aqui É o melhor Eu infelizmente Vou inutilizar Essa outra parte Da minha estação Mas eu acho Que está ok Vamos confirmar Vamos construir Isso aqui Dessa forma A voz se movimentou Está vendo Maravilhoso Mas é isso E agora Eu já vou setar Imediatamente Aqui Uma nova locomotiva Para cá E agora Que eu comprei A locomotiva T2 Vou clicar Aqui na No supply Em Winchester E eu vou mandar Eles entregarem Aqui em Barnstable Pronto Maravilhoso Quando Der algum problema Nessa railroad Eu quero Que ele venha Para cá Também Para Barnstable Perfeito Vai Deixa esses caras Trabalhando Inclusive Acho que Essa outra locomotiva Ela está errada Ela está indo Para Ela está Para ir Para Barnstable Certo Maravilhoso Ok Deixa esses caras Brincarem Agora Olha só Que coisa linda Lá vem Minha T2 Certo T2 Ela vai Ter que esperar Esse cara Chegar Esse cara Que ficou Parado Para T2 Vim Agora Está vendo T2 Está vindo Perfeito Chegou Chegou Aqui Agora T1 Vai Sair Para lá Carregar Mais Carvão E trazer Para cá E minha T2 Está indo Buscar Minério Aqui Eu não Achei Nenhum Outro Trilho Que fosse De fato Barato Tentei Aqui Claro Slope Né Esse é o problema Um repair shop Ok Já já A gente vai Fazer Isso Mais uma missão Que saiu Ali pra gente Pessoal Não vejo Nenhum Bom jeito Eu realmente Não vejo Nenhum Bom jeito De conectar Essa estação Com Essa estação Aqui Tudo fica Muito Caro Eu nem pego A velocidade Máxima A velocidade Inicial Lá É Extremamente Lenta Eu não sei Como Nós vamos Fazer Aqui Mas infelizmente Essa curva De fato Tem que ser Lenta Tentar Seguir Esses Loops Aqui Pra não Subir Muito Sim Pois Até Aqui Não Isso ainda Custou 38 mil Mais caro Do que Fazer Direto Aquela Já está Custando 24 mil E aqui Querendo ou não É subida Por isso Que custa Muito Caro Se eu Se eu Ligasse Direto 41 38 Se eu Viesse Por cima Eu Não 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 Galera Essa Vai ser Um Pouco Mais Difícil De Conectar Perfeito E agora Estamos Fazendo Dinheiro Deixa eu Mostrar Nossos Contratos Aqui Entreguei Todo o carvão Que eu Precisava Entregar Para cá Isso é Maravilhoso Então Tínhamos Aqui 200 O que Que é Isso Meu Dinheiro Isso Aqui É Experiência Onde Está Mostrando Nossa Experiência Pessoal O que A Outra Coisa Que Eu Tenho Que Fazer Entre H Iron Olha Já Estou Fazendo Isso E Começar Investir Em Tecnologia Bowling Green Criar Um Research Development Department Aqui Bowling Green Para Que Eu Crie Isso Research Development Department Eu Tenho Que Evoluir Isso Aqui Novas Estações Certo Reparo Shipper Faster Waterhouse Não O que Eu Não Me Lembro Agora Aqui Eu Acho Aqui Ok Research Development Department Eu Preciso De Três Espaços Para Isso Eu Tenho Que Fazer Upgrade Isso Aqui Mas Para Fazer Upgrade Nosso Eu Gasto Dez Mil Uma Grana Que Eu Não Tenho Ainda Estou Investindo Estou Esperando Alguma Coisa Tá Bom Estou Entregando Iron War Estou Entregando Coal Uma Vez Que Essas Coisas Estão Entregues Eu Vou Começar Eu Tenho 450 Dias Ainda Para Comprar Isso Aqui E Somente 300 Para Comprir Nossa Investimento Tecnologia Tem Ficar De Olho Nisso Uma Vez Que Todo Minério Este Investido Pessoal Eu Vou Conseguir Vai Vem A Missão De De Fato Fazer Entrega De Aço Se Não Me Engano Esse Aço Aqui Ele Tem Que Ser Entregue Em Cincinnati Então Isso Aqui Vai Ser Outra Coisa Que É Complicado Mas Para Entregar Em Cincinnati Até Já Ir Pensando Aqui As Possibilidades Tem Que Fazer Alguma Coisa Por Aqui Assim É Incomplicado Posso Fazer Direto Aqui Em Cincinnati 62 000 Uau Assim Fica Bem Mais Barato Muito Mais Barato Assim Quer Dizer Que É O Melhor Jeito Vamos Tentar Fazer Daqui Ah Ah Por Favor Ah 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 43 Muito Mais Barato Muito Mais Barato Ok Já vimos Que É Possível Então Fazer Essa Entrega A Única Diferença Que Vou Precisar De Muita Grana Ok Perfeito Então Agora Ele Tá Me Dando A Missão Aqui De Entregar Aço Pra Cincinnati Tá Pessoal Pessoal Vou Encerrar Esse Episódio Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Digam Nos Comentários Se Vocês Gostaram Não Se Vocês Querem Mais Saber Mais Esse Joguinho Aqui Como Que Ele Funciona E Tudo Mais Que Eu Traga Mais Conte Desse Jogo Aqui Nos Comentários Tá Esse Jogo Que Vai Para Você Faz A Série Série Aqui A Série De Railroad Vai Depender Totalmente Do Respaldo De Vocês Tá Então Quanto Mais Likes Melhor Quanto Mais Comentários Pedindo Mais Episódios Melhor Tá Quanto Mais Compartilhamentos Melhor Então Faça Isso Tudo Se Você Quer Ver Mais Conte Railroad Aqui No Canal Do The Machine Tudo Bem Meu nome é O Waka Espero Que Vocês Tenham Gostado Aquele Abraço E Até Mais Tchau